E também a notícia do Programa Nova Afroca. Se vocês puderam observar, são vários equipamentos que estão expostos aqui no Parque do Pião, em Barredos, e todas as cidades estão ganhando esses equipamentos. Equipamentos para manutenção de estradas rurais, equipamentos para melhoria do atendimento à saúde, equipamentos para infraestrutura e meio ambiente, como, por exemplo, caminhões coletadores de lixo, caminhões pifas, ou seja, máquinas e implementos que foram adquiridas pelo Governo de São Paulo e que estão sendo distribuídos hoje para toda a região. Estamos aqui em mais um governo na área, aqui na cidade de Barretos, atendendo toda a região de Barretos. Hoje, nós entregamos quase 100 equipamentos que vão beneficiar diretamente, principalmente, os pequenos municípios. Estou aqui hoje muito feliz recebendo empreendimentos da cidade de Piranji, que nosso governador Rodrigo Garcia nos presenteou. Eu tenho a satisfação de, neste ato, estar recebendo uma série de equipamentos para a Prefeitura de Olímpia, caminhão basculante, caminhão pipa, trator, implementos agrícolas, aí é patrol. O Governo do Estado de São Paulo vem para Barretos, para a nossa região agrícola e nos traz importantes conquistas, neste momento, para o agronegócio paulista. Aqui em Monte Azul Paulista, recebemos vários implementos. Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. Governo de São Paulo.